Olá, humanos! Eu sou o Armis e seja bem-vindo a mais um vídeo de Terraria neste canal. No episódio passado, a gente brigou contra o Goblin Army, a gente brigou contra o Olho de Cthulhu e contra o Rei Slime, certo? Então, hoje eu fiquei de ir até a Corruption, ou a Corrupção, como vocês preferirem, e brigar com o Boss daqui. E daí a gente vê como é que a gente faz, certo? E eu vou levar uma fogueira comigo. Eu tenho como levar uma fogueira comigo? Eu tenho como levar uma fogueira comigo. Eu vou levar uma lanterna de coração. Eu tenho como levar uma lanterna de coração comigo? Eu tenho como levar uma lanterna de coração comigo. Excelente! No vídeo passado também Eu só queria ressaltar que Eu tava tomando poção Usando o B, que é um atalho pra tomar Todas as poções que tem no meu cinto Ou na minha Mochila Então Chegamos na corrupção É bem rápido Chegar, né? É bem fácil chegar na corrupção Ai! Porque Vocês se lembram, ela tava bem perto da gente E o segredo da corrupção É o seguinte O boss da corrupção Aparece Aquele gancho do slime, que maravilha O boss da corrupção aparece Quando Eu destruo Três daquelas esferas negras ali embaixo E eu vou ter que lutar com ele aqui embaixo mesmo Então Sem mais delongas Eu vou enfiar uma fogueira aqui A minha lanterna ali Esse vai dar trabalho Tudo bem Sai, bicho Sai, bicho Sai, bicho Acho que morreu Fez um Nossa Quando eu mato o pé é incrível Ai! Qual é, bomba? Oh, sério? Ai! Ai, ai! Oh, gritos Ecoa ao seu redor Eu preciso Meio que fechar essa coisa, né? Sai, bicho Sai, bicho Eu tenho um mosquete nojento Quem você acha que você é Até parece Eu ia fechar com madeira Mas eu vou fechar com Plataforma de madeira Qual é a coisa que eu me jogo aqui dentro desse buraco? Essa minha arena tá muito ruim Sai, bicho Sai, bicho Sai, bicho Eu vou colocar mais umas plataformas aqui Por quê? Vocês vão ver qual que é a encrenca Do boss Da corrupção Ele dá um pouquinho de trabalho Olha só Olha a minhoquinha Toma ele, tira O que é o nome disso aqui? Devorador Devorador Ótimo O que acontece É que O cara da corrupção É um devorador também Tamanho família Morra Desapareça Vamos lá Uma, duas É o devorador de mundos Olha só Que bonitão Cadê ele? Viu? Nossa Um dia eu mato ele Ai, 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 ai Vixi Nossa Ótimo Como vocês podem ver Ele tem Muita vida Eu posso ir na lança Eu posso ir na lança nele Dois 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 incríveis inimigos Dois incríveis inimigos Vixi, vixi Não tão incríveis assim Mas Um dos problemas dele é esse Minhas poções estão lá funcionando Fui E o importante de matar ele É poder Quebrar esses cristais Todos Ixi E eu poder pegar essas placas Das sombras Que estão caindo dele Agora É engraçado Porque eu não tenho dano Para matar ele E ele também não tem dano Para me matar Então Ui Então vai ficar Uma briga assim De faca Aqui Ixi Quase que eu quebro ele Porque a minha fogueira Me regenera muito Muito bem E E Eu tenho bastante poção Minhas poções de defesa Estão todas funcionando E E ele Entra muito Na terra Ai Oh 26 danos É muito dano Né Ui Essa boca dele Dá muito dano É Bom Aí com essas escamas Ai 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 Tá Agora Agora ele não tá mais brincando É isso Boa Boa Explodiu Ui Nossa Será que eu consigo ficar um tempo Sem tomar dano Acho que não Essa foi boa Essa foi boa Minhas poções ainda estão Em 32 segundos De cooldown Acho que eu não sobrevivo A essa batalha Ixi 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 Vixi Essa foi Cinematográfica Cinematográfica Olha só Ixi Acho que eu encontrei Ai Sai 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 Bicho Que isso Que isso Que isso Que isso Nossa Tem uma pequenininha ali Que se eu conseguisse acertar Era um problema menos Nossa senhora Aí Outra poção Vamos lá Ui 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 Ah Segura Ui O boi Quando eles espalham Eles deixam o coração Ui Ai 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 Hum Vamos 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 É Minha arena aqui Tá meio Tá meio Ruim Eu sei Nossa 20 segundos Rápido Coração Nossa senhora Ele me errou Muito pouco Não Eu não vou aguentar Não Se bem que tem poucos Deles Agora Nem 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 Ele ter Deixado Cair um coração Ui Ai 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 Ah Morri É É Tudo bem O que acontece É que agora Mesmo eu tendo morrido Eu consigo Pesquisar Pesquisar isso aqui Que é a placa das sombras E ai Eu consigo pegar Eu consigo pegar Placa das sombras E E o minério Das sombras E consigo Forjar 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 alguma coisa das sombras Pra mim Provavelmente Eu preciso Eu preciso desse monte De minério Aqui Ai Eu consigo Forjar A armadura Das sombras Que é ótima Consigo forjar A picareta Das sombras Que é 65 A 65 Então é ótima E consigo O mosquite Dá 35 De dano Velocidade De ataque Físico Quer ver Hum Quer ver Além da minha armadura Agora Me dar mais defesa Ela me dá também Aumento de dano Físico 18 de dano É a minha A minha espada Realmente Deixa eu desejar Essa é a minha Minha lança Aqui Bom Eu vou guardar Eu vou jogar fora Essa minha armadura Aqui Eu vou Guardar o minério Só porque sim Eu vou guardar Essas coisas Só porque sim Eu posso até pesquisar Hum Guardar isso aqui Guardar a lança Por saudosismo Vamos lá Eu preciso De uma Arena Para brigar Contra aquele bicho Não adianta Eu não Posso Brigar com ele Nessa Nesse esquema Que eu usei E eu vou ter que quebrar Mais Altares negros Se eu quiser Sobreviver Se eu quiser Sobreviver Não Se eu quiser Invocar ele de novo Então Nossa Como tá escuro O que eu vou fazer É quebrar Uns lugares Aqui Bom Eu vou construir aqui E já volto Tá bom Muito bem Voltamos aqui E Eu construí Essa arena Eu espero Que essa arena Dê pro gasto Agora eu preciso Achar mais esferas Daquelas lá Pra quebrar E poder Invocar O bicho De novo Tem mais Uma ali Acho que vão Umas 5 bombas Pro negócio Chegar lá O problema É que são Mais 3 Que eu preciso Achar E eu já Tomei o fundo Não sei se eu Acho mais Assim Fácil Mas a gente Pode procurar A gente Pode procurar Como se eu Tivesse Alternativa Se eu quiser Derrotar o bicho Eu preciso Achar as esferas Meu Deus Como é escuro Aqui embaixo O problema É que aqui Embaixo Não é mais Corrupção Olha Aqui é Que sorte Nossa Como a corrupção Veio fundo Não sei se vocês Repararam Mas isso Está ficando Cada vez Mais perigoso Porque se aqui Embaixo É corrupção Mas o resto Não era Isso quer dizer Que eu vou ter que Acionar uma Das esferas Aqui embaixo E vocês Viram Onde está Minha arena É É por isso Que eu gosto Desse gancho Do slime Homem-aranha Homem-aranha Sai slime Eu acho Que no fundo Dessa daqui Eu já Destruí A A esfera negra Ficar aqui No fundo Homem-aranha Homem-aranha Boa É Sem dúvidas Quanto a isso O esquema Homem-aranha É legal Mas é Meio Devagar Tem uma Caverna Não quero Caxeiro Viajante Obrigado Tem uma Caverna Ali Tá difícil Invocar O chefe De vocês De vocês Hein? Eu precisaria de outra área De corrupção No mundo Para invocar Para invocar O chefe De vocês Assim Não dá Gente Não tem outra área De corrupção Para invocar O chefe De vocês Olha Ali embaixo Já é gelo Eu tinha que perder Para ele Tá legal Para lá É gelo Provavelmente Ok E eu vou usar Meu espelho E vamos assumir Que eu perdi Para ele Vou fazer o que? Não consigo invocar Outro Vou guardar Essas coisas Aqui Só porque Eu não quero Tratar elas Agora Um hambúrguer Maravilha Hein? 36 Danos Deixa eu ficar Com esse negócio De 36 Danos Aqui Deixar o destruidor Para trás Vou colocar Em dia Bom Eu vou ter que chegar Na abelha Rainha E atacar ela No próximo episódio Lembra que eu falei Que por um lado Tá O templo Aqui o templo E por outro lado Está a jungle Na jungle Eu já achei O lugar Onde eu brigo Contra a abelha Rainha Agora Se eu não estava Preparado Para brigar Com A minhocona Ali Será que eu estou Preparado Para brigar Com a abelha Rainha? Não sei Não sei mesmo Mas pelo menos A abelha Rainha A gente invoca Mais de uma vez Então Tem item Para invocar Ela E tudo mais É mais Tranquilo Deixa eu só ver Que buraco Tem que entrar Que ele é ali Eu desço reto E lá embaixo Está Uma colmeia Vamos lá O legal Da abelha Rainha É que ela Até é Um boss Forte Mas ela Fica num lugar Que a arena Dela é muito Favorável Muito tranquilo De De lutar Contra ela Pelo menos Era muito Tranquilo De lutar Contra ela Sabe É que ele era Muito tranquilo Será que eu consigo Lutar contra ela Vamos lá Estamos aqui Temos aqui A nossa amiga Colmeia de abelha Aqui eu vou precisar Abrir um furo Nessa colmeia Nossa senhora Quanto dano Eu tomo Das abelhinhas Eu acho Que talvez Eu esteja Mal preparado Vixe Pronto Eu estou mal preparado Eu defino Jumamentos Estou mal preparado Vixe Vixe Vou ter que preparar A minha A minha Arena Enquanto eu brigo Com ela Nossa A vida dela Nem desce Eu estou ferrado Isso sim Tem uns Zangões Dentro Morri Já era Se com arena Ia ser difícil Imagina Sem arena Legal Bom gente Eu vou deixar Esse episódio Por aqui No próximo episódio Eu vou atrás De Mais poder Para brigar Com esses boss Que Não está dando Vocês viram O poder deles E eles Nem são O boss Mais difícil Desse modo Certo Então Eu sou o Armisa Obrigado por assistir Até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo